Oi gente, tudo bem com vocês? Semana do Natal! Vamos aqui, vamos! Aham, é! Manda, manda, manda! Semana do Natal! Gente, que é aquela correria, amigo secreto, presentes, família chegando na sua casa, que vem no interior, vem te ver, vem passar o Natal com você, então quer dizer, é uma correria, é uma alegria. E o que seria bom fazer, o que eu fiz pra mim aqui pra passar pra vocês? É você ter uma meta, 2018 tá chegando, e você não pode chegar assim, sem o que, como vai ser, o que eu vou fazer? Você tem que ter uma meta, você tem que ter pelo menos um planejamento do que você tá pensando em realizar, em fazer em 2018. Então eu marquei algumas coisas aqui, que são as minhas metas para 2018, e vamos ver como vai ser. Vamos pôr os óculos, porque sem meu amigo, né, fica mais difícil. Então está aqui, algumas metas. Gente, antes de começar a falar das minhas metas, eu sou... Quando eu comecei a escrever sobre as minhas metas para 2018, eu percebi que eu sou uma pessoa que eu deixo a vida me levar. Então, gente, eu percebi que eu sou muito assim, do dia a dia, eu não marco muito o que eu vou fazer. Então pra mim foi meio difícil fazer essas metas, porque eu não sei. Eu percebi que pra mim, assim, a vida vai indo e eu vou indo com ela, né? Que coisa, mas vamos lá, marquei as metas. Então, uma das coisas é, das metas é não ser tão ansiosa. Gente, eu sou muito ansiosa. Sou muito ansiosa com as coisas que vão acontecer. Numa festa, se tem uma festa marcada, eu quero que todos estejam bem, pra que tudo corra bem. Eu acho que não sou sério, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? E com essa ansiedade, acaba atrapalhando um pouco as coisas, né? Às vezes não deixo até eu curtir as coisas que eu queria curtir tanto, acabo não curtindo por causa da minha ansiedade. Então eu preciso trabalhar muito esse meu lado. Gente, outra coisa, fazer dieta. Gente, estou virando uma bolita? Ai, meu Deus do céu, eu preciso emagrecer, gente? Eu fui férias pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra comer, pra comer, pra comer. Mas é assim, eu acho o seguinte, se eu tô assim do jeito que eu tô, eu tenho que curtir o momento que eu estou. Eu não posso ficar na frente do espelho, ah, eu estou magra, eu tô gordinha, eu preciso emagrecer, ficar reclamando da vida. Reclamar não vai adiantar nada. O que vai adiantar? Você correr atrás do prejuízo. Então uma das metas que eu quero, que eu pretendo, é fazer uma dieta. Então vamos ver, né? Não é fácil, né gente? Essa outra meta também, vocês sabem que eu tenho minha filha Pâmela. E a minha filha Pâmela está um tempo que ela é vegetariana. Então nada de carne, nada de frango, nada de peixe, nada de animal, nada de nada. Eu cozinho de um jeito pra ela, mas eu tenho meu marido que eu cozinho do outro e eu também como. Como ele come, que eu não tô acostumada a comer as coisas que ela tá comendo. Hambúrguer de grão de bico, essas coisas novas pra mim. Mas por outro lado, gente, ela tá me ensinando muito, porque é aquela coisa do animal, você entendeu? De você ver que realmente... Poxa, por quê, né? Que dó, né? Como é feita matar um animalzinho. A gente gosta tanto, eu gosto tanto de bicho. Aí ela tá fazendo cair a ficha, você entendeu? De algumas coisas. Então eu vou falar pra vocês que eu não faço uma carne como eu fazia antigamente. Há pouco tempo atrás. Eu já não vejo aquela carne do jeito que eu vi agora. Não que eu não estou comendo, gente, mas eu estou comendo bem menos do que eu comia. Eu peço a carne e já lembro, sabe? Das coisas que ela fala, o que é. E chega a dar uma coisa assim, de falar, poxa, por que eu tô comendo essa carne, né? É gostoso? É gostoso. Então uma das coisas que eu quero pro ano que vem é me aprofundar mais sobre esse assunto, né? E me igualar a ela, porque, gente, eu sou fã dessa garota, cara. Ela realmente tá me ensinando. Ela me ensina muito. É engraçado, né? Mãe e filha, esse negócio de mãe e filha, mãe e falar, ensinar. Mas ela me ensina muito. Então uma das coisas que eu quero pra meta do ano que vem é cortar. A carne. Gente, uma coisa também que é muito bom, que eu quero muito pro ano que vem é frequentar mais a igreja. Eu acho que quando a gente tá com o espírito, o coração leve, a gente tem Deus, né? Junto com a gente, direto. E Deus tá sempre comigo, porque eu sempre tô falando, meu Deus, olha isso, meu Deus, não sei o quê. Então eu converso muito com Deus. Dia, todo dia eu tô conversando com ele, tô falando com ele. Então a gente tem uma ligação muito forte. Só que eu preciso mais frequentar a casa dele, você entendeu? Ele gosta de que o filho vai visitá-lo. Então uma das coisas, uma das metas que eu quero muito o ano que vem é frequentar mais a igreja. Caminhada. Ah, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de exercícios. Gente, me bota numa academia, me dá um nervoso, não é comigo. Então, pelo menos, o médico fala, viu? Mas pelo menos uma caminhada. Então, gente, vamos caminhar. Outra meta é ouvir mais e falar menos. Gente, eu sou uma pessoa que eu falo muito. Fala muito, fala muito, fala muito. Então, pro canal é ótimo. Ligou a câmera, tô falando e tal. Mas no dia a dia. Então eu preciso ouvir mais, aprender a me controlar mais. E antes de falar alguma coisa, eu pensar antes de falar. Porque isso aqui é um perigo, né? Você falar é um perigo. É aquela história lá da flecha lançada, que depois que foi lançada, não volta atrás. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu preciso me brincar muito com isso também. Então, ouvir mais e falar menos. Uma das coisas que eu quero muito fazer, que já era plano já pra esse ano, que como é o que eu te falei, as coisas vão acontecendo e eu vou com o andar da carruagem, uma das coisas era aprender piano. A Poma, ela tem o piano, nós demos o piano pra ela. Ela aprendeu alguns anos o piano e depois ela foi trabalhar fora, voltou, o piano ficou lá, ela não voltou mais pras aulas. E eu tô com o piano em casa e eu falei, quer saber, eu vou aprender piano. Por que não? Então, uma das minhas metas para o ano que vem é aprender piano. Então é, ser mais controlada. Eu sou uma pessoa assim, eu saio, eu vejo as coisas. Gente, tem coisas que eu falo assim, não, eu não vou levar. Mas tem coisas que eu fico. Se eu não compro, eu fico, sabe? É uma coisa que, gente, eu acho que até terapia precisava fazer uma pessoa dessa. Porque eu vejo, eu quero aquilo. Eu quero porque eu quero. E, sabe? E eu vou, mesmo que eu não compre, eu vou pra casa falando, eu não vou comprar. Eu chego em casa, eu falo, por que que eu não comprei? A emoção quando você passa o seu cartão. E ele é aprovado. E tudo agora é seu. Tudo bem, Rebeca, obrigada por ser aqui. O prazer que você sente quando compra alguma coisa. É só você e as compras. Você e as compras. Liute. Você só precisa entregar um cartãozinho. Joyce, controle-se. Não é a melhor sensação do mundo. Fala pra mim. Você é desse jeito? Realmente eu preciso procurar alguém que, né? Uma pessoa pra me controlar, porque é difícil. E aí eu falo, não comprei. No dia seguinte, o que que eu faço? Eu vou lá e compro, gente. Eu já tentei. Eu já tentei fazer isso. Eu não consigo. Eu preciso ser uma pessoa mais controlada. Você entendeu? Pensar mil vezes. Eu não posso pensar uma vez só. Eu preciso pensar mil vezes. A próxima meta é ler mais. Eu preciso ler mais. No começo, eu lia muito. No começo do vlog, do vlog não, do canal, Vocês podem ver. Eu lia muito. Então eu mostrava os livros que eu lia. É que eu tô numa fase, eu vou falar pra vocês. Eu tô numa fase que eu assisto muito filme. Seriado. Eu amo assistir filme. Amo assistir seriado. E acabo trocando o livro por filme. E por último, gente. Né? É... É... A minha meta é cumprir tudo o que eu falei aqui. Porque é difícil. Não é que eu vou chegar no ano que vem, No final do ano, falando com vocês. Falo assim, olha. Vou te caro, vou falar pra vocês. Olha, eu cumpri isso, cumpri isso, cumpri isso. Muita coisa vai ficar sem fazer. Né? Mas então uma das metas, é a última meta Que eu marquei aqui. É realmente cumprir o que eu É... Tô me propondo a fazer. Então... Que venha 2018, né? Cheio de esperança, cheio de paz. E que eu consiga fazer essas metas, gente. Né? Vamos ver. Me acompanhe, vamos ver. E se você tem as coisas pra fazer, Metas para 2018, Marca no papelzinho, marca no caderno, Marca no seu livro, marca... Quero metas. Porque... E vai lá e... Tô fazendo isso? Não tô fazendo isso? Te ajuda muito. Tá legal? Então tá legal. Gente, eu quero desejar pra vocês um feliz Natal. Ah, deixa eu falar. Eu tô aqui gravando na casa dos meus pais. Então, tá tão bonito o cenário, com a árvore, lareira, os bichinhos. Eu falei assim, vou gravar na casa dos meus pais. E mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda o Natal aqui. Tá bom? Então, um Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo. Não esqueça do aniversário da pessoa mais importante no dia 25. Não é? Que Jesus esteja com vocês, na família de vocês, abundantemente. E que o amor, a esperança, a gratidão, porque a gente ser grato... A gente tem que ser grato, gente. Por todas as coisas que acontecem pra gente. Até as coisas ruins que acontecem, é porque ali tem um ensinamento. É difícil pra gente? É difícil pra gente. Não é fácil, não. Mas a gente tem que saber que aquilo é um ensinamento, é um crescimento pra gente. E Deus não dá o peso mais do que a gente possa carregar. Eu acredito nisso. Tá legal? Então tá legal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Feliz Natal! Tchau!